Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo junto com vocês e nós vamos ter o prazer hoje de conversar com Carlos Valdívia, que é um especialista na área de supply chain e logística. Porém, eu peço a todos vocês que acessem o nosso canal, mandem as suas sugestões e vamos então conversar com Carlos. Carlos, muito obrigado pela tua participação. Obrigado ao convite, então, Jorge, ele está participando desse seminário que nós vamos ter agora em novembro, que é o de olho na logística. Então, só me apresentando, eu sou Carlos Valdívia, hoje eu sou empresário, então eu há mais de 20 anos eu trabalho com a área de suprimentos, então em multinacionais, grandes empresas e isso nos últimos 10 anos eu fui gerente de compras de uma grande multinacional do segmento de pesados e há 3 anos eu decidi caminhar nessa carreira empresarial e esse ano especificamente eu estou fazendo aí um mestrado e voltado na área de estratégia e principalmente a minha, o foco de pesquisa, ele está nesta questão da sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Legal, legal. Então vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto, né? Porque a gente ouve muito falar de sustentabilidade, sustentabilidade, mas as pessoas não conseguem ter uma definição clara do que é isso. Eu fiz algumas anotações aqui, vamos, é claro que você pode aí dentro da sua experiência me corrigir, né? Pelo que eu vi, assim, as pessoas falam de sustentabilidade e pensam na área ambiental, né? Vamos dizer assim, sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações que uma empresa visando o respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável da sociedade, ele toma algumas ações. Eu falo, faltei alguma coisa, né? No que eu escrevi aqui? Eu diria que você começou bem, realmente hoje, né? No mercado existe um pouco essa dificuldade de interpretação, porque até por conceitos, né? Que a gente vê hoje, inclusive lá fora, né? No Brasil ainda nós estamos começando, né? Essa discussão sobre a sustentabilidade empresarial. Então a gente ouve muito, por exemplo, falando em cadeias e suprimentos especificamente, né? Então a gente ouve falar do Green Supply Chain Management, ou seja, já incorporou o Green. Green lembra o quê, né? O meio ambiente, como você falou. Mas muitas vezes a gente esquece que a sustentabilidade, ela está atrelada a três pilares, né? Então, além do aspecto ambiental, o aspecto social e também o aspecto econômico. Mas eu diria que no teu conceito você acabou abrangendo os três pilares aí. Mas existe ainda um pouco disso de, poxa, eu vou falar de sustentabilidade, então eu vou pensar no meio ambiente, pensar na energia renovável, na água. Mas eu esqueço que, por outro lado, tem o meu entorno, tem a sociedade, né? E também os aspectos econômicos de continuidade das organizações. Como está sendo discutido isso, essa questão de cadeia de suprimentos sustentável ao redor do mundo, né? Existe algum detalhe, alguma coisa que talvez o mercado ainda não está sabendo e você pode passar alguma informação? Eu diria o seguinte, hoje, lá fora, infelizmente, nós ainda temos um atraso com relação a essas discussões, seja a nível de pesquisa, organizacionais também, né? Mas lá fora, por exemplo, a gente vê ano passado, quando nós estivemos na França, 92 países assinaram o Tratado do Clima, né? Ou seja, tudo voltado para a questão ambiental e tudo mais. E ali a gente já começa a ver alguns direcionais, porque a sustentabilidade, eu digo o seguinte, muitas vezes ela é imposta, né? Ela não é algo que a gente consideraria voluntário, que é o mundo ideal, né? A voluntariedade, ou seja, de você tratar o aspecto econômico, tratar o aspecto social, principalmente porque a gente esquece muito a questão social, né? E a gente fala de questão ambiental. Mas, por exemplo, quando foram discutidas essas questões lá na França, então, alguns países, por exemplo, já se colocaram totalmente contra a utilização dos combustíveis fósseis, né? Então, nesse tratado, por exemplo, a gente já vê países aí como a Alemanha, a própria China, que até nós vimos, por exemplo, nas Olimpíadas e tudo mais, que era um país que teve que parar as suas fábricas por questões de poluição. Mas, nesse tratado, já foram discutidos, por exemplo, a utilização do carro elétrico. Então, os combustíveis fósseis, eles estão com dias contados. Então, quando a gente vai lá falar, vou abastecer a gasolina, o diesel, o etanol, isso está com seus dias contados. Porque a gente vai ver que alguns países, por exemplo, como a Noruega, já colocam uma meta que, em 2025, todo veículo novo que entrar no país, ele já não vai ter que ter mais os motores a combustão. Então, isso é bacana, porque realmente impacta na questão ambiental e também envolve a sociedade a participar de uma maneira bastante interessante. Agora, sim, muitas empresas, a gente pode observar isso e, como você bem disse, a questão europeia é diferente do ponto de vista brasileiro. Agora, muitas empresas colocam questões de sustentabilidade em seus valores no planejamento. O que é isso? A gente vê que, hoje, muitas empresas, elas colocam... A gente entra no site das empresas e coloca lá. A nossa missão é atender o cliente e os nossos valores é estar de acordo com a sociedade, tratar melhor o ser humano, é respeitar o meio ambiente, respeitar o ser humano, levar a longevidade. Mas, muitas vezes, é algo assim que ele fica muito no institucional. Então, quando você... Eu tenho percorrido várias empresas e daí a gente pergunta, mas quais são realmente as práticas, ações de sustentabilidade que vocês têm? Ah, mas então eu separo o lixo, eu vejo... Mas, realmente, o que eu estou fazendo? Por que eu não estou buscando energias alternativas? Eu vou dar um exemplo, painéis fotovoltaicos, a própria utilização de lixo. Nós temos empresas ainda que, hoje, simplesmente mandam para aterro sanitário, não estão preocupadas. Mas, muitas vezes, o empresário também me questiona. Mas, Carlos, por exemplo, você ter uma ISO 14.000 que fala de sistema ambiental, é caro uma implementação. Só que, por outro lado, ele não olha também a questão do payback, ou seja, aquela visão que a sociedade está vendo daquela corporação. Sim. E, também, uma questão que ele pode utilizar também como um ganho. Porque, hoje, existe muito desperdício. Então, o desperdício é muito grande. Então, a gente vê, inclusive, na nossa área de logística, às vezes, você tem um frete para o Nordeste, vai cheio, e caminhão voltando vazio. Porque, quando nós formos comparar com a Europa, a gente vê que a Europa existe, até, muitas vezes, questões de concorrência, compartilhando, né, mesmo os insumos, né, meios de transporte. Porque eles estão preocupados. Poxa, eu vou percorrer 2.000, 3.000 quilômetros, mas, daí, na volta, o meu caminhão vai estar lá, só desperdiçando, colocando, né, gás carbônico na atmosfera. E ele traz a carga do concorrente. E ele traz a carga do concorrente, ou seja, são ideias, assim, que elas surgem, que, na hora que você coloca na ponta do lápis, poxa, mas eu posso estar economizando também. Sim. E esse ponto é bastante interessante porque, se você, depois eu te conto com mais detalhes, eu trouxe para o Brasil uma empresa, e essa empresa, ela foi, teve uma grande perda financeira, e ela foi reerguida por um concorrente. Ou seja, quando ela leva uma mercadoria para um país, ao invés do caminhão voltar vazio, ele volta com a carga do concorrente. Então, há um aproveitamento da operação muito interessante. Qual a sua percepção, assim, na questão de sustentabilidade, quando a gente fala de clientes e empresas, né? E a gente pode fazer um vice-versa também, né? Eu sou exportador e importador, qual é a minha relação da questão de sustentabilidade com a minha transportadora e, vamos dizer assim, vice-versa? O que é isso? Existe muita dependência ainda do que a gente chama de grandes empresas. Ou seja, se a gente olhar os grandes varejistas, né? A indústria automotiva, né? Que é o que chamamos de OEMs, né? Quem produz aquele equipamento original, né? As montadoras, existe ainda muita dependência. Então, a gente vê que é algo mais impositivo, né? Então, quando uma empresa multinacional coloca suas demandas para seus fornecedores, por exemplo, de responsabilidade social, né? Ah, porque vocês ainda têm que abenegar o trabalho escravo, o trabalho infantil. A gente pensa que são coisas básicas, né? Mas, ao mesmo tempo, o empresário nosso ainda, ele vê que essa demanda tem que ainda vir da grande empresa e talvez ele, como médio, pequena empresa, poxa, eu não tenho ainda essa voluntariedade, né? Eu não tenho ainda essa iniciativa de eu buscar, poxa, eu vou buscar energias renováveis, né? Ou seja, será que eu não consigo botar ações? Às vezes, inclusive hoje, até no Brasil, a gente tem ainda, né? Essa espera ou é dos grandes clientes ou do Estado, né? Porque o Estado também nos coloca, por exemplo, no aspecto social, por exemplo, acima de ser empregados, né? É ter a questão da inclusão, a inclusão, né? De pessoas com deficiência. Se isso não fosse imposto pelo Estado, a gente ainda veria muitas empresas que passam por cima. E você olha, você tem exemplos assim que são bonitos, você vê jovens, né? Por exemplo, com síndrome de Down, trabalhando em escritório, né? Tendo a participação, aquela questão da inclusão. Então, hoje, essa discussão ainda, ela é muito superficial aqui. Enquanto lá na Europa, que a gente tem vários cases, né? Por exemplo, tem um grande fabricante, né? Que todo mundo conhece, né? Que deve ter no teu smartphone. Ou seja, ele já vai na cadeia, ele cobra isso. Mas ele não cobra daquela maneira assintosa de agora é uma obrigação. Ele tem que colocar o convencimento. Pra gente andar junto, ou seja, a gente tem que pensar da mesma maneira. Então, eu tenho que ter a questão da inclusão social, né? Então, eu tenho que pensar um pouco diferente. Eu não posso pensar em raça, em gênero, em cor. São pessoas que vão trabalhar, vão agregar. E, por outro lado, eu estou pensando também no meio ambiente. E, claro, o aspecto econômico. Porque a gente também não pode usar aí de uma certa hipocrisia, de falar também que, poxa, agora vamos investir, né? Vou colocar painéis solares, eu vou fazer isso, aquilo. É claro que é um investimento pesado. Mas nós temos que pensar também do outro lado, né? A garantia, porque sustentabilidade é sinônimo de futuro. Então, quando a gente fala numa relação de cadeia, é justamente pra gente andar, é um casamento, né? Então, a gente não quer aquela separação em um ano, em dois anos. Nós temos que fazer um planejamento em conjunto de 10, né? Essas empresas lá fora, eles falam de 20 anos pra frente, né? Nós temos que acabar ainda com essa questão de o nosso planejamento. Ah, agora eu planejei 2019. Nós temos que pensar no 2030. E eu tenho certeza que você, na conferência, o Carlos vai passar muita informação e vai estimular não só os profissionais, como também as empresas, né? Agirem de maneira muito correta na questão da sustentabilidade. Vamos dizer assim, de 1 a 10, tá? Na cadeia de distribuição, já existem no Brasil ações voltadas à sustentabilidade? Olha, é uma boa pergunta, né? Mas eu diria que hoje a gente já tem algumas referências, mas isso a gente vai contar no dia. E é uma nota 6, Arinha. Uma nota 6? Falta muito pra chegar no 10? Falta muito, mas isso a gente vai instigar no dia do seminário. Vamos abrir também painéis de discussão. Mas eu vou mostrar que esses 6, ele chega porque já existe início. Legal, que bom. Isso é muito bacana, Carlos. E eu agradeço muito a tua vinda e a participação. E eu tenho certeza que as empresas e os profissionais que participarem da conferência Olho na Logística vão poder ter um claro entendimento. Porém, vou deixar aberto. Se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto e quer fazer uma pergunta na qual eu deixo na mão do Carlos para responder no dia da conferência, Acessem o nosso site e você pegue o e-mail, mande o e-mail para nós, porque como eu disse já várias vezes, nós estamos de olho na logística e podemos colocar aqui, nós estamos de olho na sustentabilidade. Então, muito obrigado. Acessem nosso canal e mande a sua informação. Dá um like também e mande aí as suas sugestões para a próxima conferência Olho na Logística. Tá bom, Carlos? Ok, obrigado, Jorge, pela oportunidade e nos vemos no seminário. Ok, muito obrigado.